E aí rapaziada que assistiu o Aftermath e estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal desse jogo bacanudo Blue Moon City Lançado no Brasil pela Galápagos Jogos do designer Renier Kinesia é um jogo de 2 a 4 jogadores e cada partida vai levar ali uns 60 minutos E quais são as mecânicas do jogo? Gestão de mão, colecionar componentes, controle e influência diária, movimento diária e tabuleiro modular E qual é a pegada do jogo? Cada jogador é alguém importante da cidade de Blue Moon Então você tem como objetivo reconstruir os templos da cidade, na verdade a cidade inteira E quem conseguir fazer isso da melhor maneira possível e fazer oferendas na praça principal, vence o jogo E esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay Todo mês tem sorteio pra quem vira apoiador do canal, e isso em todos os níveis de apoio Só pra você ter uma ideia, se você apoiar num nível Forte Abraço Você participa de um sorteio desse kit maneiríssimo com o Sherlock Express, o HQ Jogo Zombies e o Magic Maze Também tem o sorteio desse jogo Riff que é maneiríssimo e tem review aqui no Aftermath E um cupom de 150 reais em compras na Gorila 3D E se você escolher um nível compad e um nível Brother, além disso tudo, você participa de um sorteio de um Terraform Mars E dessa bolsa irada dá turnos pra carregar seus jogos com segurança Então vai no PicPay, vire apoiador do Aftermath e participe de sorteios maneiríssimos todo mês Sem contar que também tem o WhatsApp exclusivo do canal, Discord pra gente bater papo e jogar jogos online E a Estante 42, que é uma loja física na Tijuca e virtual que despacha pra todo o Brasil Também fortalece aqui o canal com esses jogos bacanudos pra gente poder sortear Na descrição do vídeo tem um link pra loja, corre lá que eles mandam pro Brasil inteiro E a Turnos, que também fortalece o canal com as roupas que o Aftermath veste nos eventos Com essa bolsa maneiríssima pra vocês E na descrição do vídeo também tem cupons de desconto pra todos os parceiros do Aftermath É desconto na Estante, desconto na Turnos e desconto na Gorila 3D Chegue de papo, vamos pro bloco 2 onde eu mostro as regras e os componentes E depois a gente volta com as considerações finais Cada jogador vai escolher uma cor que tem esses marcadores aqui bacanudos Você também recebe as fichas com a cor do marcador que você escolheu E 8 cartas de cores diferentes, poderes especiais diferentes e valores de contribuição diferentes No seu turno você pode movimentar até dois espaços o seu marcador E nunca na diagonal, sempre ortogonal Essa ativação é opcional A próxima ação é a fase de contribuição Que você vai contribuir pra construção, pra reconstrução de um templo no local que você parou Ou se você terminar o seu movimento na Praça Central Você pode fazer uma oferenda pra torre que daqui a pouco eu explico Como é que funciona a contribuição pra reconstrução de um templo Em cada tile tem um valor aqui embaixo De quanto você tem que contribuir pra colocar um marcador seu nesse espaço E isso é feito usando o set collection das cartas que você tem Então por exemplo, aqui eu tenho o set collection de preto Só uma carta cinza, duas marrons e duas azuis Essa carta cinza, ela vale como coringa E em cima de cada carta tem um poderzinho especial que diz o que ela pode fazer E isso é separado pelas cores As cores tem poderes especiais iguais Então vamos supor que eu sou um jogador azul e terminei meu movimento nesse espaço Eu só andei uma casa, não fiz mais nada Eu poderia descartar uma carta cinza e duas cartas azuis Pra colocar um marcador meu ou no espaço de quatro ou no espaço de três Então eu pegaria meu marcador azul e colocaria como contribuição no espaço de quatro E qual é a importância disso? Quando esses espaços ficarem completos Esse templo vai ser reconstruído E vai rolar uma pontuação, vai rolar uma bonificação Pra quem participou da reconstrução desse templo Então quem tiver mais marcador ganha a pontuação que vem aqui em cima Se tiver empatado é quem deu a maior contribuição Então vamos supor que o jogador rosa foi ali e fez a última contribuição de cinco Esse templo foi reconstruído A gente vai virar ele ao contrário Cada templo tem um ladinho atrás que é ele reconstruído E a gente vai ver aqui Todo mundo tem a mesma quantidade de token Mas o rosa fez a maior contribuição Então ele vai ganhar duas escamas de dragão aqui em cima Todo o resto que participou vai ganhar mais três Então o rosa sairia com cinco E os outros dois com três Quando a gente flipa o espaço Ele te dá uma pontuação extra aqui Caso tenha adicionais também já construídos Aqui ele vai te dar três escamas de dragão pra todo mundo que participou E como é que você consegue escama do dragão? Por exemplo, vamos supor que o dragão azul esteja nesse espaço O jogador preto jogou duas cartas brancas foras com valor de quatro E colocou o marcador dele aqui no quatro Ele é o cara que mais contribuiu até o momento pra reconstrução desse templo Nesse caso o jogador preto recebe uma escama dourada Pra que serve a escama dourada? Ela tem um limite, não são muitas Quando todos os jogadores pegarem todas as escamas douradas Vai ser feita uma pontuação Pra receber cristal Que é o que vale a pena nesse jogo Pra você poder fazer as oferendas aqui E pontuar O jogador que tiver mais fichas de escama Vai receber seis cristais E todos os outros jogadores Exceto os que tenham somente três Ganham três cristais também A outra ação que você pode fazer enquanto contribui pros templos É usar os poderes especiais Você sempre vai gastar a carta E usar o poder especial que tem em cima dela Por exemplo, na vermelha Eu posso descartar essa carta Pra pegar o dragão verde e mover pra qualquer espaço O dragão verde, ele tá com o marcador aqui embaixo Eu posso colocar ele em qualquer lugar do tabuleiro Porque os dragões, eles só se movem dessa maneira E é assim que você vai conseguir pegar as escamas E as outras cartas, todas elas tem vários poderes diferenciados A maioria é de mover o dragão Mas tem carta pra você descartar E poder fazer coringa com cartas Enfim, são vários tipos A ação que você pode fazer quando você para no meio Que é fazer a adoração Você vai ter que usar esse tabuleirozinho aqui O que significa isso? Aqui ele informa a quantidade de cristais Que você tem que gastar Pra fazer uma oferenda no grande templo Então vamos supor que o jogador branco tem 7 cristais Ele pega 7 cristais, joga fora E coloca um marcadorzinho dele aqui E assim vai Se ele tiver mais cristais No próximo turno ele pode parar aqui E ir preenchendo e colocando Os outros jogadores também vão ter cristais E vão vindo pra cá Conforme você vai colocando Vai ficando mais caro completar com cristais Numa partida com 4 jogadores O primeiro jogador a colocar 4 marcadores aqui Vence a partida Então por exemplo, o branco Só precisa colocar mais um marcador pra finalizar Qual é a minha dica pra quem vai jogar Blue Moon pela primeira vez? Galera, ele é um jogo de influência diária Então você tem que tentar espalhar pelo tabuleiro Porque você não dá pra enfiar um monte de marcador Você tem que botar seus marcadores estrategicamente ali falando Pra que você consiga pontuar Quando as outras pessoas terminarem as construções junto com você Então a minha dica é Não tente focar numa construção só Porque fica muito custoso pra você fazê-la sozinha Se espalha pelo tabuleiro Aproveita onde estão os dragões Pra você poder ganhar uma escama ali Isso é muito importante também Porque você vai ganhar cristais extras Pra acelerar a sua fase de adoração ali Então a minha dica é essa Se espalhe pelo tabuleiro E dê preferência pra locais onde tem dragão E o que eu gostei do jogo? Pra começar, a minha nota é 8 Eu gostei muito do jogo Me surpreendeu Eu não achei que eu fosse gostar tanto Por que disso? Eu sempre vi pessoas falando Que o Blue Moon City Ele é um bom jogo do Kinesia Mas não é o melhor deles Então ele sempre fica de lado Na hora de ser escolhido ali Dos jogos do autor Então eu fiquei meio aqui assim Ah beleza Depois eu vou ver qual é Deixa o tempo passar E aí rolou esse reprint Com uma carinha bonitinha Ele tá mais bonito Do que as versões anteriores E eu joguei e fui surpreendido Porque eu sou muito fã De controle de área Influência de área Não sou tanto Mas Fabrício Qual é a diferença entre eles? O controle de área Quando você pode socar um monte de coisa Uma influência de área Quando você tem espaços limitados Para ocupar E isso é o Blue Moon City E faz ele brilhar também Por causa disso Porque você às vezes Quer abrir mão De pegar um espaço maior Para pegar um menor E prejudicar os outros jogadores Porém Se você influenciou pouco Na reconstrução daquele local Você perde no desempate Então você tem que saber Ponderar isso Saber a hora certa De você poder fazer mais influência Poder desgastar mais cartas Para fazer a melhor influência Ou ficar mais para trás E simplesmente pontuar E a gestão da mão É importante Porque quando você termina O seu turno O máximo que você vai fazer É pegar duas cartas Você pode até descartar a sua mão Eu nem comentei sobre isso na regra Mas se você está vendo o vídeo inteiro Você está vendo comentando isso aqui Quando você termina a sua rodada Você descarta a sua mão E pega duas cartas a mais Do que você descartou Ou você pega simplesmente duas cartas Então você demora Para recompor a mão Se você acabar gastando Muita carta Então você tem que saber também Fazer uma gestão De mão Para não ficar olhando Os outros jogarem E não terem nada para fazer Beleza? Então isso é uma coisa bacana No jogo Que me chamou a atenção O que eu não curti É que Se na mesa Tiver alguém Que não entendeu o jogo Não sabe como o jogo funciona Isso pode acabar Ajudando um outro jogador Pode ajudar muito Outro jogador Então O ideal do jogo É que todos tenham Mais ou menos O mesmo nível de conhecimento Sobre o jogo Ou que a pessoa Que já saiba jogar Cante algumas pedras Né? Ó, toma cuidado Se você fizer muita coisa Junto com o cara Você pode ajudar mais ele Do que você Então tenta espalhar Pelo tabuleiro As suas influências Para não dar esse poder De tipo assim Você concentra muito Num lugar só Aí o cara vai lá Faz a última pedrinha Aí ele acabou sendo O cara com mais influência Acaba pegando mais coisas Mais cristais E consegue fazer As oferendas melhores O foco do jogo É fazer as oferendas primeiro Então se você Der muito mole E acabar dando Essa vantagem Para um jogador Específico Quando você for ver O outro jogador ganhou E tu não arrumou nada Então isso é uma coisa Que eu achei Meio ruim no jogo Porque se Alguém der mole Ele pode Ele pode Prejudicar Todos os outros jogadores E fortalecer Um outro jogador Então isso é uma prata Que eu não curti muito Que eu achei um pouco Problemático Mas não tira dele A nota 8 E a vontade de Querer jogá-lo de novo Beleza? Então fica a minha dica aí Blooming City É uma boa influência de área Que está disponível No mercado em português Então rapazes A gente vai ficando por aqui Se você não é inscrito no canal Inscreva-se Beijo Forte abraço Até mais Boa noite Boa noite Legenda Adriana Zanotto